Oi gente, tudo bom? Bom, o vídeo de hoje é pra quem é iniciante na maquiagem, mas iniciante de um jeito bem, bem, bem iniciante mesmo, quando você não sabe nada. Bom, quando você é iniciante, você não tem muita maquiagem, talvez você não tenha nada de maquiagem. A cor da base é um pouco mais complicada do que a gente pensa. Essa aqui é a beige 4, é a minha cor. Mas pra você, pra te ajudar a tentar descobrir sozinha a cor da base, porque eu já vi gente que pega em loja, eu vou passando porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Ó, eu coloquei só um pinguinho na mão porque a gente não vai fazer aquela pele carregada, tá? Ó, eu passo com a mão porque pincel e esponja, se você não tá acostumado a passar, vai ficar a marca das cerdas do pincel, se você não souber espalhar direito, talvez você nem tenha o pincel, e com a mão não tem desperdício de produto, porque tudo que tá na sua mão você vai colocar no rosto. Enfim, pra você descobrir qual a cor da sua base sem confiar muito na vendedora, porque você pode confiar na vendedora dependendo da marca, dependendo da loja, mas nem sempre elas indicam o certo, porque chega gente me mostrando a base e tá tudo errado, fala que foi a vendedora que me indicou e tá tudo errado. Então, eu aprendi com as maquiadoras que pra vocês descobrirem a sua cor, você pega um pouquinho e passa nessa parte do rosto, na bochecha. Se a cor sumir, se você não ficar com uma mancha no rosto, é porque é a sua cor, ó. Desce até aqui embaixo, até aqui. Base você pode passar na boca, você deve passar na boca, na verdade, mas eu sempre tô com bastante protetor labial, então eu não gosto de ficar borrando muito. Mas geralmente quando eu vou fazer uma pele mais preparada, eu passo na boca sim, principalmente quando vai ter batom. Depois, eu explico mais pra frente no vídeo sobre o batom que eu vou fazer, porque que deve passar a base na boca. Em cima do nariz, você pode passar do lado, não é necessário, porque a gente tá passando um pouquinho, não vai passar necessariamente na pele toda. Aqui, eu passo só no meio da testa, porque é só onde eu vou iluminar. Se fosse uma pele bem trabalhada, lembrando que eu ia passar no rosto inteiro. Eu costumo passar nos lugares que tem mais poros abertos, que seria aqui e aqui, né? Mas você passa onde você acha que precisa mais. Esses são os pontos que, em geral, as pessoas precisam mais. O corretivo, ele é importante se você tiver muita olheira. Eu tenho um vídeo da maquiagem do dia a dia, que tem um extra do corretivo, de como aplicar pra durar mais, se você tem muita olheira. Mas eu vou fazer outro pra ficar um pouco mais completo, um vídeo só pra isso, mas não vai ser agora, vai ser só mais pra frente. Vou passar um pouquinho de corretivo, só pra explicar como que passa de forma leve. Eu tô com esse aqui, que é da POSE, já saiu a tinta aqui, que marca o nome. Mas é baratinho, é nível trato, até mais barato. Então, você vai passar no lugar da sua olheira. Esse aqui, ele seca muito rápido, então eu vou passar em um olho e vou espalhar primeiro, porque ele fica duro depois. Eu vou espalhar com um pincel, um olho e o outro com o dedo, tá? O corretivo, lembrando, batidinhas. Ele pode ser mais claro que esse, tá? Esse aqui, ele tá até bege demais, marronzinho demais, mas ele pode ser mais claro. Eu gosto de sempre passar um pouquinho de base por cima. Tá molhadinho, tá vendo? Tá bem molhadinho ainda. A gente deixa molhadinho, porque ele vai secar. Se eu for esfregar até ele secar, vai tirar. Então, deixa secar enquanto você faz o resto. Sobrancelha, eu vou explicar rapidinho. Tá vendo por que eu não vou fazer o olho? Porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, o olho vai ser... Eu vou continuar o olho hoje, mas eu vou postar o vídeo. Pele em um dia, olho no outro dia. Outra semana, provavelmente. O que eu aprendi sobre sobrancelha? Se você pega o marrom da cor da sua sobrancelha, né? Que você vai usar em toda a sua sobrancelha. E passa desde o início aqui, não vai ficar suave. Tem gente que confunde uma sobrancelha bem feita com uma sobrancelha bem marcada aqui na frente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um tom, mais ou menos, como esse aqui de marrom. Pro restante da sobrancelha, a minha sobrancelha. Se a sua sobrancelha for loira, você vai usar um tom clarinho de marrom. Até mais claro que isso aqui. No meu caso, a minha sobrancelha, que ela é quase preta. Não é preta, mas é marrom bem escuro. Eu vou usar esse tom de marrom bem escuro, da metade pro final. Um tom de marrom um pouco mais claro pro início. E eu vou mesclar com esse marrom bem clarinho aqui. No início. Eu vou pegar agora, primeiro, o marrom bem escuro, que eu falei, o mais escuro. Com esse pincelzinho chanfrado. É importante que seja um pincelzinho fino e chanfrado. E eu vou acompanhar o contorno da minha sobrancelha. Peguei um pouquinho de sombra. Não pega muito. E vai acompanhando o desenho dessa sobrancelha. Acompanho o desenho. E agora eu vou trocar o marrom. Vou pegar o marrom mais clarinho e bater um pouquinho naquele... O médio e bater um pouquinho naquele mais claro. E começa a passar suave aqui nesse início. Que é perigoso esse início aqui. Você coloca aqui no nariz, é onde ela vai começar. Bom, o que nós vamos fazer agora? O meu pó, esse aqui é da Avon. Eu comecei a usar agora e tô gostando. Essa esponja, vocês viram no outro vídeo que... Eu falando da esponja. Mas eu vou lavar aquela esponja. Então eu não vou usar ela hoje. Essa daqui é uma que eu usei uma vez só. E ela é horrível. Ela veio no pó da Vult. Mas eu vou usar porque a outra eu não quero usar. Tá suja. Eu não gosto de usar a esponja suja. Então a cor é essa. É bege. Então eu peguei um pouco aqui. E pra você não errar, não taca no olho direto. Vai começando por aqui, ó. Bom, passamos o pó. Agora, eu vou passar um pouco de contorno. Essa paleta tá toda quebrada, da Vitória Circus. Passar um contorno, um bronzer. Porque eu quero mostrar pra vocês que dá pra passar bronzer, mesmo se você não sabe maquiar nada. É um pincel fofinho assim. Você dá uma batidinha, tira o excesso. Tira bem o excesso. E aqui, ó. Esse ossinho. Um ossinho aqui, tá vendo? Todo mundo tem esse ossinho. É embaixo dele. É como se fosse na orelha aqui, ó. Sentido... Tragos. Não é tragos. Como que é o nome disso? É tragos, eu acho. Em geral, costuma se passar aqui porque é a parte que, quando você emagrece, é a parte que afunda do rosto. Então, isso, ó. Tá vendo aqui a sombra? É onde tem a sombra. E isso dá a impressão que você tá mais magra. Agora a gente vai pegar um blush. Depois eu falo sobre blush. Nesse momento, a gente vai pegar o blush que você quiser. Não pega muito rosa. Tenta pegar um tom... Não vamos esquecer aquele blush rosão. Vamos pegar um tom mais terra. Eu vou sim ensinar a passar iluminador. Vocês sabem que eu uso sombra, né? Mas, ó. Isso aqui é um iluminador. Vocês não vão conseguir ver, mas ele tem brilho, ó. Você pega um pouquinho. Bate. E você vai passar no topinho do nariz. E dá uma coçadinha, assim, ó. Aqui na pontinha. Que isso vai parecer que o nariz é fininho. Bronzer aqui. Blush em cima do bronzer. E iluminador em cima do blush. Pra finalizar, eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. E vamos acabar o vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar horroroso de longo. Os olhos eu vou continuar pro vídeo e pra próxima semana. O iluminador que eu uso pro rosto, geralmente, é esse aqui. E é o que eu vou usar pra iluminar abaixo da sobrancelha hoje. Com um pincelzinho fininho, assim, qualquer pincelzinho serve. Se você quiser passar um rímel depois disso e sair de casa, tá maravilhoso, tá? Não precisa passar sombra. Ninguém é obrigado a passar sombra todo dia. Eu, particularmente, não gosto de passar sombra todo dia. Se você não tem nenhuma sombra e não sabe o que comprar, prefira comprar tons assim, ó. Eu acho importante ter um preto. Acho muito importante ter um preto. Mesmo que você ainda não saiba usar. Um marrom, mais ou menos, nesses três tons. Um clarinho, esse aqui e esse aqui. Você pode ter uma sombrinha igual essa que eu uso pra iluminar também. Porque é um champanhe, como se fosse um champanhe. Você pode usar pra iluminar e pra fazer cantinho aqui, ó. Você passa aqui no cantinho e já ilumina o cantinho. Pra passar aqui no meio e pra fazer um contraste com o tom escuro que você vai passar em volta. Se você não tem sombra nenhuma, não quer comprar muita sombra, mas quer ter alguma coisinha pra começar, eu indico esses tons. Pra evoluir um pouco, eu já compraria uma palhetinha com douradinho. Essa palheta aqui é da NYX. Ela é maravilhosa porque ela tem tudo. Esse tom aqui de roxinho, vocês já viram que eu uso muito. E eu acho bom ter. Basicamente é isso. Por esse vídeo é isso. Eu vou parar agora e vou começar o resto do vídeo pra próxima semana. Não perca, porque eu acho importante isso. Porque tem muita gente que eu quero ajudar a começar a se maquiar. Porque eu acho tão gostoso se maquiar. A gente se sente tão bem. Então, não é difícil. Vocês viram, é rapidinho. Então, vão ter muitas outras dicas no próximo vídeo. Porque eu vou ter mais tempo pra falar. Então, é isso. Até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem o vídeo se você gostou. E me falem o que vocês estão achando dos vídeos. Se vocês quiserem me dar dicas sobre outras maquiagens. Ou sobre outros temas pra vídeo que vocês querem ver. Por favor, me falem. Porque eu tenho muitas ideias, mas eu não sei o que vocês preferem por enquanto. Então, é isso. Beijo e até a próxima semana.